Aeeeee, esse é o DJ do Double! O cachorro nasce pro... ... O DJ do Double é no cantê da putaria! Ah, 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 tu joga pra trás, tu costa encosta, tu costa encosta Digi do baile, te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Na當然a Se liga na netzão, que eu vou te dar o papo Se liga na netzão, que eu vou te dar o papo Vem pra 17, diz de vai embora, cê capaço Vem pro N-Punk, diz de vai embora, cê capaço Vem pra 17, diz de vai embora, cê capaço Vem pro N-Punk, diz de vai embora, cê capaço Vem pro N-Punk, diz de vai embora, cê capaço Vem pro N-Punk, diz de vai embora, cê capaço O bonde tá passando, lutaria, fumeço mulher Joga essa rafeta, veja a trova que é caô Se liga na netzão, vai ganhar sua pirombada Vem pro N-Punk, diz de vai embora, cê capaço Vem pro N-Punk, diz de vai embora, cê capaço Aê, aê! Aê, aê! Aê!